Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Start Funk Vai ficar bissebando de longe Vai ficar bissebando de longe E aí DJ Leozinho, solta o hit, tá? Radicalizando, tentando mudar O significado da palavra chave A infância, a distância sofrida O pequenino crescendo, vira gigante Fazendo investimento pra tentar mudar Consequentemente somos delinquente Absorbendo e abduzindo Tudo de bom que eu encontro na minha frente E me espelhando sempre no melhor Tu tá ligado, ninguém quer ser o pior Hoje o moleque tá montado na ISED E você tá ligado de camarita, já dá um de afleró E desde cedo já vim logo mudar É o JB e é a praia grande Se já leu a nossa história, conheceu e se não leu Vai ficar bissebando de longe Radicalizando, tentando mudar Achei o significado da palavra chave A infância, a distância sofrida O pequenino que cresceu, virou gigante Fazendo investimento pra tentar mudar E consequentemente somos delinquente Abduzindo e absorvendo Tudo de bom que eu encontro na minha frente E me espelhando sempre no melhor Tu tá ligado, eu não quero ser o pior Hoje o moleque tá montado na ISED E você tá ligado de camarita, já dá um de afleró Vai ficar bissebando de longe Vai ficar bissebando de longe Vai ficar observando 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 de longe